São nove gols nos últimos três anos. São 59 jogos. Perfeito. Nove gols. Esse é o centroavante que o Antônio Brum contratou para a torcida do Grêmio esquecer, entre aspas, entre aspas, entre aspas, o Soares. Mas tu tá fazendo, tu tá sendo emocional. Da onde? Tu tá interpretando o torcedor do Grêmio emocional. Meu Deus do céu, trocaram o Noizito Soares por um cara que não faz gol. Como isso? Não é essa. Isso aí é o mundo, esse mundo. Vamos traçar paralelos. Vamos lá. Maravilhoso mundo de Ernest. É. Tipo, maravilhoso mundo de Bob. Vamos lá. Tá, como todo mundo sabe, a torcida do Grêmio não tinha dinheiro ou foi incompetente, tá? Demorou um tempão para contratar, os que tinham acabaram indo para o clube. Cara, o Renato quando entrou na parada que as coisas começaram a funcionar, vamos ser sincero. Bom, isso aí me pareceu uma crítica direção do Grêmio. O Renato ligou para o cara no último domingo para fechar o negócio. Tá bonito, cara. O que eu vou fazer? Para dizer, e aí, meu, tu vem ou não vem? Vamos embora ou não vamos? Vê para o lado positivo. Dá bem que o Grêmio tem o Renato para fazer isso. Mas eu tô dizendo isso há horas, graças a Deus. Então, assim, ó. Vamos agora. O cara já foi contratado. Já foi. O cara foi contratado. Com esse retrospecto importante trazido pelo Ernest. É, mas o Alário também tá... Nove golzinho, três anos. O Alário foi contratado há um ano sem jogar. E aí? Aí é festa. Por quê? Não, mas é porque o Alário não tem... Ah, por quê? Não, Ribeiro, por favor. Não tem porquê granalizar. Não sabe como é que ele voltou. Aliás, estamos esperando o Lerinho chegar. Não vê quanto o ritmo de jogo. É que não é uma questão de granalizar. É que tem explicação pra tudo. Eu não trouxe o número pra granalizar. Tudo tem vírgula. Tudo tem vírgula. Tudo tem must. Tudo tem must na vida. But. Então, assim, agora vou lá. Vem. Testar. Otimismo de Ribeiro Neto. Por que que pode dar certo? Na verdade, pero, né? Em espanhol, porque centroavante espanhol agora, né? Que o Grêmio encontrou. Sim. Dito isso, eu quero dizer pra vocês que o perfil do jogador, perfil, característica, e até o biotipo do atleta. É um cara corpulento, grandão, assim. Grande, alto, forte. Ele acha, eu acho, que ele é um perfil que o Grêmio vai precisar muito na principal competição do Grêmio no ano, que é a... Libertadores da América. Libertadores da América. Claro. Ele é o tipo do cara que, na grande área, ele vai incomodar muito o sistema defensivo adversário. But, de novo. Isso aí vai virar um recorde. Pero. Pero. O Grêmio tem uma peça que está faltando para ajudar a bola a chegar nele. Ah, machucou essa peça, né? Não. Não é o Soteldo. Contador, tá? Porque é para Libertadores da América. Põe o Contador da Libertadores, tá? Cara, esquece que Contador já foi. Derrubamos. Tudo bem. O Grêmio precisa urgentemente... Não é fácil. Não, não é. Aliás, é muito difícil. De um enganche. Eu falei. Precisa de um jogador que faça esse meio-campo do Grêmio não necessitar desesperadamente do boxe-to-boxe de todos os volantes do dia. Já que falaram em números... Alguém traz os números aqui do Cristaldo em termos de assistência, por favor. Não, não, não. É que agora a assistência virou que nem bom dia. Não, mas é o que ele faz, hein, Pedro? É o que ele faz. Esse papi... Esse papi... A gente execra aqui o Cristaldo, gente. O futebol virou o seguinte, tá? Lembra da história do bom dia e eu te amo? Sim. Eu te amo e virou bom dia, né? Eu sou contra bom dia no rádio. Sim, todo mundo fala eu te amo para qualquer coisa, né? Então virou bom dia. Assistência também. O cara cobra um escanteio. Assistência. Ah, não, mas daí... Pera aí um pouquinho. Parem com esse negócio, cara. Sabe, isso aí é chato, entendeu? Parem com isso. O Cristaldo é um vagalume, vagalume. Só que ele está sendo mais vaga do que lume. Eu te amo, mas essa tua peça é horrível. Ele é um jogador que tu adora. Beleza, parabéns para ti. Só que na minha opinião, eu estou esperando o cara que custou 4 milhões. Não, é outra coisa. Estou esperando. Aliás, estou esperando o Carvalho também. O menor dos problemas hoje do Grêmio é o Cristaldo Ribeiro. O menor dos problemas do Grêmio hoje é o Cristaldo Ribeiro. Agora não. Não, agora não. Porque na posição dele é que deve surgir o jogador. Eu ontem no Donos Rádio, que é brilhantemente apresentado por Silvio Benfica, eu dei uma sugestão. Eu confesso para vocês que sem muita convicção. A minha sugestão é um pouco... Não tem muita convicção. Mas eu estou falando do perfil, tá? Veja o perfil. Tu vai sugerir um nome? Vai. Eu vou sugerir um nome, tá? Senhor. Ele não é mesmo, Rodrigues. Ah, cara. O jogador que está liberado. É carinho. É um jogador que o Renato tem que pegar e botar os dedos dele na tomada para saber se o cara quer ser jogador ou não, né? Está meio pesadinho, né? Entra na esfera Renato Salvo. É, mas como o Cristal, Renato Salvo, para, cara. Para, que tem uma sugestão. Não, mas não. Não, mas não adianta a crítica. Graças a Deus que está aqui comentando. Eu estou sugerindo, entendeu? Eu estou sugerindo. Que bom. Cristaldo ou Ramos Rodrigues? Cristaldo, óbvio. Está de brincadeira. Maravilhoso que o Ribeiro seria como o Antônio Brum, né? Seria um excelente dentista ou seria um excelente jornalista, né? Como dirigente. Vamos lá.